A Polícia Rodoviária Federal tem que fazer o seu papel. Nós sabemos que nós estamos aqui em uma região de fronteira, região muito complexa, e nós temos um planejamento mensal, um planejamento anual para a realização de operações. Os ouvintes podem observar que em vários momentos, muitas apreensões de drogas, apreensões de armas, apreensões de contrabando, a Polícia Rodoviária Federal faz o seu papel. Ontem, nós tivemos uma operação planejada com um foco específico e ocorreu um pequeno congestionamento, digamos assim, de alguns quilômetros. Mas isso não interferiu na segurança do trânsito, uma vez que nós tínhamos a viatura fazendo o que nós chamamos de final de fila para garantir a segurança dos que estavam chegando. E um pequeno transtorno aos usuários, isso aí faz parte quando nós temos uma fiscalização. O que a gente tem que pensar é o seguinte, é no bem-estar coletivo. Todos nós sabemos que a BR-277, a saída de Foz do Iguaçu, é um grande corredor de ilícito, não só para a região do Paraná, mas para todo o país. E por isso que a Rodoviária Federal vem fazendo o seu trabalho. A gente entende os pequenos transtornos, mas isso faz parte do planejamento institucional. Nós estamos recebendo aqui em Foz do Iguaçu um incremento de efetivo. Foz do Iguaçu vai sediar, a partir de agora, o Comando de Operações Especiais da PRF, que vai atuar em toda a região sul do Brasil. Então, nós estamos aumentando o efetivo e esse efetivo precisa se ambientar com o trabalho de fronteira. Então, esse foi um dos objetivos da operação de ontem. Nós teremos, inclusive, aqui em Foz do Iguaçu, já está em processo de implantação, uma base aérea definitiva da Polícia Rodoviária Federal, onde nós teremos aqui uma aeronave, que inclusive ela é equipada, é uma das mais modernas do mundo, é equipada, inclusive, para voo noturno, por voo por instrumentos. Essa aeronave vai trabalhar na parte de enfrentamento ao crime e também no resgate aeromédico. Nós teremos aqui força de choque, canil, ou seja, é um Comando de Operações Especiais da PRF que vai ser sediado aqui em Foz do Iguaçu. E esse efetivo precisa fazer a sua ambientação. Então, essa operação de ontem foi uma das partes dessa ambientação. Realmente, a forma de atuação dos órgãos aqui na região de fronteira, ela vem modificando nos últimos anos, porque o crime organizado, ele se modifica também, se adapta. Essa operação ocorreu na data de ontem, pela manhã. Logo após o meio-dia, o trânsito voltou à normalidade. Enfim, nós entendemos o pequeno transtorno, nós precisamos pensar no bem-estar coletivo do Brasil. Não foi uma situação aleatória, foi uma situação planejada e a segurança foi garantida. Eu reforço aqui, a segurança do trânsito foi garantida. E nos próximos dias, nos próximos meses, a sociedade aqui de Foz do Iguaçu e região vai perceber esse incremento de efetivo, o que vai traduzir em segurança pública. É esse o nosso objetivo. Esse incremento de efetivo vem com quantos homens hoje? E ele vai ficar agora permanentemente? Permanentemente. Nós já recebemos 50 novos policiais que já estão lotados, trabalhando aqui na região de Foz do Iguaçu. Eu reforço, é um planejamento da PRF, onde antigamente tínhamos a unidade de operações especiais sediada em Brasília. Agora serão cinco comandos regionais, uma para cada região geográfica do Brasil. E Foz do Iguaçu foi escolhida para sediar esse comando que vai atender toda a região sul do Brasil. Então teremos aqui um incremento de efetivo, incremento de estrutura, incremento de tecnologia e equipamentos também para fazer frente aos crimes transfronteiriços. Esse tipo de ação, como ocorreu ontem, vai ocorrer mais vezes? Esporadicamente isso vai ocorrer. Logicamente, nós temos um planejamento mensal, um planejamento anual, no planejamento estratégico da PRF. E reforço aqui, tudo é feito para garantir a segurança. Um pequeno transtorno, alguns minutos, que o cidadão permaneceu ali parado, ele tem que pensar no bem-estar coletivo. Ali no meio daqueles que estavam parados ali, tinham criminosos, outros que foram detidos, que foram presos, ou outros que já perceberam aquela situação e não saíram naquele momento. Ou seja, a segurança pública foi trabalhada naquela operação. Para nós, Encerrabes, então teve prisão e apreensões ontem? Sim, nós tivemos, sim. E também todo um trabalho de inteligência que é feito sobre isso. Cada abordagem, cada fiscalização tem uma intenção, que a Polícia Rodoviária Federal faz o seu trabalho a curto, médio e longo prazo. Então, podem ter a certeza que nos próximos meses, nós teremos resultados dessa operação que nós tivemos ontem. Muito obrigado mais uma vez, inspetor. Eu tenho um bom dia. Bom dia, estamos sempre à disposição. Ok. Inspetor Pierre, da Polícia Rodoviária Federal, falando ao vivo aqui no Jornal da Cultura. Aí, Arthur.